Bom dia aos alunos aí do segundo ano da Escola Mosseu Valdir Lopes de Castro. Aqui nós estamos com a disciplina de Educação Física e eu sou a professora Ana Cláudia. E hoje, gente, eu venho trazendo para vocês mais uma aula de Educação Física, mas hoje nós vamos ver transtornos ou distúrbios alimentares e atividade física, né? Como é que acontece aí com a atividade física, com o que a mídia traz aí em torno da beleza, né? O que é bom, o que é ruim. Então, nós vamos conversar hoje sobre isso, certo? Na aula passada tem uma atividade lá que eu deixei para vocês antes até das provas de N1. E eu peço que quem não fez essa atividade ainda faça, gente, certo? Porque lembra daqueles cinco pontinhos que vocês participam, né? E no final das contas, as atividades, colocando tudo em dias, né? Vocês ficam com aquele número cinco lá fechado, tá certo? Mesmo com atraso, mas mandem, porque se ficar sem fazer é mais ruim, tá certo? Então, ótima aula para vocês e vamos iniciar. Gente, nós vamos começar, né? Eu até coloquei resumidamente, bem simples, para não perder muito tempo de vocês. Atualmente no mundo, pessoas estão morrendo por questões estéticas. Elas buscam a adaptação ao padrão de beleza imposto pela mídia. Quais são elas, né, gente? Aquela magreza extrema ou o físico malhado, né? Então, são duas coisas que hoje a mídia aí propaga. A mídia traz para você, certo? E aí ela impõe principalmente para as mulheres uma luta com o seu próprio corpo para conseguir atingir uma forma quase esquelética, considerada pelo mundo atual o corpo belo, né? E aí eu coloco entre aspas aí, né? O corpo belo. Porém, muitas, para conseguir alcançar o seu objetivo, recorrem a dietas pesadas, malhação exagerada ou até isenção completa da comida. Eles ficam sem comer praticamente. Este reducionismo causa distúrbios alimentares, que são os mais conhecidos, gente, né? E você já deve ter visto comigo aí quem teve as disciplinas que é para ser hora de estudo, aquelas outras disciplinas sem ser educação física que eu tive em alguns primeiros anos, ano passado, certo? Viu isso, né? E aí quais são essas doenças, gente? Esses distúrbios, né? Anorexia, bulimia e vigorexia. Tem mais transtornos, certo, gente? Só que nós vamos estudar somente essas três, que elas são até as mais cobradas também no Enem. Ano passado, para quem fez, teve uma questão que foi cobrada, né? Sobre anorexia, bulimia e vigorexia, certo? Aí, gente, o que é um distúrbio alimentar, né? São doenças psicológicas com implicações físicas e emocionais que têm origem em determinados fatores aí, certo? Seja sociocultural, né? A cultura da sua cidade, do local, da sua casa, de como as pessoas reagem frente ao seu corpo, como você se incomoda com o que as pessoas acham do seu corpo. Individual, né? Será que você está, às vezes, você coloca na cabeça que você está muito preocupado com o seu corpo, né? Ou porque está acima do peso, ou porque está magro demais, certo? E problemas genéticos, né, gente? Às vezes, as pessoas estão acima do peso, é pela alimentação, sim, mas, às vezes, a genética contribui muito para que eu esteja acima do peso ou para que eu esteja magro também, tá certo? E essa foto deixa bem aí para vocês o que é esse distúrbio, né? A pessoa tem horas que ela diz até assim, Eu não vou comer E se eu comer, vomitarei depois E acontece com várias pessoas, certo? Anorexia, certo, gente? Nós vamos começar aqui com as três, certo? A anorexia, gente, ele é um transtorno alimentar e ele é causado por uma perda deliberada ou exagerada de peso Então, a pessoa anorexica, gente, ela é uma pessoa magra, 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 magra demais Principalmente por um pavô enorme de engordar Ela tem um pavô enorme de engordar mesmo estando abaixo do peso normal Certo? Lembra daquele MC que é 18? Então, essas atrizes Essas atrizes, elas têm aí modelos de passarela, gente Elas, às vezes, têm aquele MC 13 Então, assim, é muito abaixo É muito abaixo do que o que é recomendável pela Organização Mundial da Saúde Certo? Quem sofre desse distúrbio tem uma imagem distorcida do próprio corpo Certo? Tem uma imagem distorcida do próprio corpo Então, pessoal, o que é que acontece? Mesmo ela sendo magra Mesmo ela sendo magra Ela se olha no espelho E ela não se vê magra Ela se vê gorda Então, isso é muito triste Por isso que, lá no início que é uma doença psicológica Certo? Ela é muito grave Muitas vezes mortal Ela é apelidada de Ana pelas anorexicas ou anorecticas São nomes aí que eles usam Certo? E que mata aos poucos Silenciosamente Na maioria das vezes atinge jovens de 15 a 25 anos Que é a nossa É a faixa etária agora da adolescência de vocês Da descoberta maior aí do corpo Certo? Que ao entrar em dietas extremas para atingir o corpo perfeito Acabam afetando o seu metabolismo e o seu crescimento Pois é nessa faixa etária que o corpo se desenvolve para entrar na fase adulta Então, muitos hormônios aí, né gente Aparecendo E aí, acaba que às vezes prejudica o psicológico essas dietas aí extremas Certo? Estas jovens elas consideram a doença como sua única amiga Olha aí como o psicológico da pessoa é muito abalado e segue fervorosamente uma dieta brutal Às vezes elas ficam um dia sem comer Essas modelos de passarela gente quando é dia de desfile elas passam o dia só tomando água somente água e muitas delas nem a água elas tomam porque é para ser magra mesmo para entrar naquela roupa e desfilar Não é à toa que muitas delas às vezes morrem entram em coma né a glicemia baixa demais a expressão baixa demais por conta que não tem comida não tem energia no organismo Certo? Olha aí uma foto ela está meio distorcida mas dá para a gente ter uma noção né gente Anorexia a gente vê um magro que é diferente é como se fosse você vê a pessoa doente mesmo não é como a Gisele Bint a Gisele Bint ela é um magro mas ela é um magro definido certo? E essa da foto que a gente está vendo ela não é gente é um magro aí que você vê só o osso é diferente certo? Nós temos gente a bulimia certo? A bulimia gente a bulimia gente é uma síndrome causada por vários fatores biológicos psicológicos familiares e culturais ela ela é o ela é o contrário gente da anorexia certo? A anorexia é magreza demais e ela se olha no espelho e ela se vê gorda a bulimia as pessoas ingerem grandes quantidades de alimento que as vezes é compulsivo para ela e depois elas utilizam métodos compensatórios como vômitos induzidos uso de laxantes diuréticos e prática de exercício físico exagerado como a forma de evitar o ganho de peso pelo medo de engordar então gente quanto a anorexia elas não comem de jeito nenhum e as vezes nem bebem de jeito nenhum para continuar magra e se olha no espelho e se vê gorda na bulimia tem a compulsão alimentar ela come 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 mas depois bota o dedo lá na goela como a gente diz culturalmente coloca o dedo para poder ocasionar o vômito ou as vezes toma laxante para poder deixar o intestino vazio para poder melhorar a magreza delas e aí pessoal mas diferentemente da anorexia na bulimia não há perda de peso dificultando assim a detecção da doença porque a anorexia você vê logo porque ela baixa peso rápido na bulimia não a pessoa normal peso normal não é muito magro também não é muito gordo demais certo? ocorre mais frequentemente nas mulheres jovens em torno de 17 anos embora possa ocorrer mais raramente em homens e mulheres com mais idade mas também está pegando aí os jovens está certo? essas pessoas elas têm vergonha de seus sintomas evitam comer em público e evitam lugares onde precisam machar o corpo olha aí certo? à medida que a doença vai se desenvolvendo essas pessoas só se interessam por ações relacionadas à comida peso e forma corporal certo? então gente só pra gente ver uma diferença aqui né a anorexia lembrando novamente a anorexia é a magreza extrema né e ela se olha no espelho e se vê gorda a bulimia a pessoa não é magra ao extremo certo? mas ela o que é que ela faz? ela come 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 compulsivo e depois induz o vômito certo? e depois ela induz o vômito certo? então gente é pra vocês verem bem direitinho aqui a diferença dessas duas doenças tá certo? bem simples mas é uma diferença aí pra caso eu for cobrar vocês saibam aí realmente a diferença direitinho tá bom? e aí aqui gente tá aí uma pessoa que tem bulimia né a diferença também uma das diferenças aí é o vômito enquanto lá na anorexia não tem o vômito certo? aí gente como a gente é estamos trabalhando com a educação física nós temos também gente a vigorexia certo? a vigorexia gente o transtorno alimentar não se dão eles não se dão apenas em um corpo magro mas também em busca de um corpo em forma musculoso que é o auge hoje que está aí nas academias né o corpo definido aquela barriga tanquinho né o músculo bem é grande certo? seja na mulher ou no homem certo? a vigorexia ela caracteriza-se pelo excesso da preocupação em ter um corpo forte então a vigorexia gente é a preocupação em ter um corpo forte com músculo certo? os portadores desse transtorno ficam horas treinando malhando nas academias que acham que quanto mais tempo elas vão ficar na academia treinando elas vão ficar mais fortes e na realidade não acontece dessa forma né elas passam horas exercitando-se constantemente medindo a sua musculatura para verificar se já obtiveram resultados olha aí apesar de tantas horas de exercícios pesados ainda assim se consideram magros e fracos uma das respostas para esse exagero é que os portadores desse transtorno gente tem inconformidade com o seu corpo é mesmo a pessoa estando definida musculosa gente ela se olha no espelho e ela se vê magra ela acha que ela não cresceu nada que ela não está com a musculatura definida certo o desejo por um corpo perfeito é tanto que os vigoréxicos apelam para os esteroides anabolizantes que são os ditos as bombas certo gente prejudicando ainda mais a saúde a principal causa do uso dos anabolizantes pelos vigoréxicos é que eles possuem a função de manter as características masculinas e aumentar a síntese proteica e assim aumenta consequentemente a massa muscular mas aí temos várias contra indicações certo gente disso a pessoa pode ficar estéreo a pessoa pode morrer só na primeira aplicação certo ela pode ter ataque cardíaco morrer na hora ataque fulminante então assim tem várias contra indicações e uma vez você tomando anabolizantes né você já vai saber que se você tomou você vai ter várias contra indicações por mais que ela demore seja a longo prazo mas você vai ter assim como algumas doenças crônicas dos rins do fígado certo que a maioria dos da galera que toma os anabolizantes elas morrem mais com problema renal problema no fígado certo e também gente a vigorexia ela é mais comum nos homens mas também há casos em mulheres né porque hoje também a gente vê as mulheres nas revistas né Graciane Barbosa e tudo as mulheres hoje querem ser fortes também não é e olha aí certo e aqui gente nessa foto a gente vê aí ó o cara já tá bem forte mas ele se olha no espelho e ele se vê não magro mas ele se vê com pouco músculo o psicológico dele se vê no espelho ele como se ele tivesse magro mas ele não está no segundo espelho também acontece a mesma coisa tá vendo ó ele é forte o normal mas quando ele se olha no espelho ele se vê magro certo e aí gente a conclusão que eu deixei pra vocês né que uma diminuição na ênfase da aparência física tanto no aspecto cultural como familiar práticas regulares de exercício alimentação saudável pode eventualmente reduzir a incidência desses quadros informações sobre esses problemas e suas consequências pois é muito importante fornecer informações a respeito de regimes rigorosos para obtenção de uma silhueta ideal já que eles desempenham um papel fundamental um desencandeamento dos transtornos alimentares então gente é procurem fazer atividade física para ser saudável né se precisar perder algum peso perca mas perca de forma saudável né se precisar ganhar peso ganhe mas ganhe de forma saudável tem que ter paciência não acontece da noite pro dia certo tudo é uma reeducação alimentar tudo é uma reeducação de fazer atividade física todos os dias e não só gente para aparência física mas para qualidade de vida certo para promover a sua saúde para você não adquirir para você não adquirir aí várias doenças certo então gente tem horas que eu falo um pouquinho mais alto mas são os meus meninos aqui fazendo barulho né mas acontece né que a gente está em casa então assim gente o que foi que a gente viu os distúrbios alimentares quais são eles né anorexia bulimia vigorexia anorexia é a magreza extremo ela se olha no espelho e se vê gorda a bulimia ela é o contrário da anorexia ela não é uma pessoa muito magra ela é uma pessoa normal assim de peso características normais mas ela às vezes não come em público e o que é que ela faz em casa ela come 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 depois vomita certo a vigorexia são aquelas pessoas que treinam muito e querem ter o corpo forte certo então ela se olha no espelho mesmo ela estando musculosa mas ela se vê magra certo então gente ó eu vou deixar daqui a pouco pra vocês atividade no google sala de aula né e ótimos estudos pra vocês qualquer dúvida eu estou aqui à disposição falem lá comigo no privado que eu estou lá pra ajudar vocês tá certo ótimos estudos fiquem em casa estudem mesmo tá certo estudem use o dia pra estudar mesmo que no final vai sobreviver aquele aluno aí que estudou bem mais do que os outros tá certo então gente ótima aula pra vocês um beijo no coração de vocês um abraço forte até a próxima aula tchau tchau